A obrigação do Estado é tutelar pela vida do indivíduo, do cidadão, do ser humano. E aquela situação que o usuário está, realmente... Eu não estou pensando se ele vai cometer um crime, não. Como ocorreu com a morte do turista do Mato Grosso na Praia de Copacabana. Eu não estou pensando nisso, não. O cara já tinha sido preso 30 vezes, né? 54 vezes. Então, assim... É inacreditável, né? Inclusive, foi preso... Ele tinha dois homicídios e uma lesão corporal grave contra a esposa dele. Uma Maré da Penha, sabe? A impunidade é surreal também. E aí eu jogo para a sociedade o seguinte. Será que é um problema de polícia? Será que a PM tem alguma culpa nisso? Eu já respondo, não. Será que a Polícia Civil tem alguma culpa? Não. A Polícia Civil do Rio de Janeiro, a Polícia Militar, elas são boas pra cacete. Elas são fodas. E eu vou te provar essa porra. Por quê? Vamos na morte dos médicos? O miliciano que foi confundido já tinha sido preso. Aliás, puxou dois anos e meio de cana pra um homicídio, onde ele cortou a cabeça do oponente dele e ele estava solto. Morou na Barra, né? Hã? Morador da Barra. Exato. Foi preso de novo agora, né? O Abelha já tinha sido preso e saiu pela porta da frente, né? Apertou a mão do secretário de Assuntos Penitenciários, Rafael Montenegro, né? Eu vi isso. Que é filho de um casal de desembargadores do Rio de Janeiro. Eu vi isso. Olha que interessante, viu? Loucura. O cara que soltou o bandido é filho de um casal de desembargadores. Olha que loucura. Aí depois você tem os bandidos que participaram da execução. Acho que foi o Leco Leco, o BMW e o Rian. Todos já tinham sido presos. Então, aquela morte dos médicos, se nós tivéssemos coragem de manter os bandidos presos, se o nosso judiciário não fosse tão covarde... É, o problema está na impunidade, né? Covarde, tá? Ah, não tem lei. A lei é ruim, mas dá pra manter preso? Sim. Sabe? Se o nosso MP não fosse tão omisso, quem tinha que trabalhar, trabalhou. Polícia Civil, Polícia Militar realizaram suas ações. Todos envolvidos na morte dos médicos já tinham sido presos. É, a questão aí é os caras estarem presos. Estarem presos. Então, essa... Aí, de novo, a morte do menino em Copacabana. O cara foi preso pela PM 12 horas antes de matar o menino. A PM falou assim, olha, esse cara aqui é um risco pra sociedade. Eu tenho que levar ele preso. E uma juíza, uma juíza do CBN... A juíza, uma juíza. Soltou. Como é que a juíza... E ela não vai responder por isso. Não, e ela não puxa lá e vê que o cara foi preso tem 50... Não, e aí eu recebo um comentário na minha rede social. Eu tenho 270 mil seguidores, mas eu tenho muito hater, né? Mas eu gosto de conversar com hater. Sempre. E um hater falou pra mim assim, ah, então tem que prender o preto pro branco quando morrer na praia, né? Eu falei, olha, seu imbecil. Tem nada a ver. Esse cara matou dois negros antes de matar esse branco. Então, eu prendendo esse cara, eu tô protegendo o preto também, porra, né? Mas é nesse nível de loucura que nós estamos hoje, sabe? É, hoje tá muito polarizado, né? O menino veio ver um show da Taylor Swift e morreu na praia, assassinado. Um menino com uma vida bonita pela frente, né? É, hoje tá muito legal. E aí Olha só